E na noite de ontem o prefeito Verde Lúcio Mello anunciou o fim da greve dos coletores de lixo e motoristas que ocorria desde a sexta-feira passada com o apoio do sindicato dos servidores públicos do município. O anúncio foi feito após uma reunião com representantes da categoria. Olá minha gente, nós estamos passando por aqui para informar a população que felizmente nós firmamos um acordo com os coletores através do sindicato no sentido de que eles possam imediatamente voltar ao trabalho. Outra notícia que nós queremos dar aqui também é que os novos caminhões chegaram hoje e consequentemente a partir de amanhã a gente vai ter aí uma força tarefa para colocar em dia a nossa coleta do lixo. Por outro lado eu quero agradecer também aqui aos vereadores que também colaboraram conosco nessa discussão. Marquinhos da cooperativa, Dudu, Tony, Rodrigo Naves e também o Toivo. Então agradecemos a esses vereadores que intermediaram também esse nosso acordo. Portanto, a partir de amanhã, graças a Deus, volta tudo à normalidade. Muito obrigado a todos e tenham uma excelente noite. Os coletores voltaram a trabalhar ontem mesmo à noite. Hoje a coleta do lixo foi realizada nos bairros que são atendidos às terças, quintas e sábados. Amanhã o recolhimento será nos locais que tem o serviço às segundas, quartas e sextas-feiras.